Opa, olá! Aqui é o VTUBE, ele traga mais um jogo para vocês de Pokémon. Hoje trago o jogo de Pokémon para vocês do estilo clássico do Game Boy, que ele foi feito aqui online, multiplayer, então várias pessoas vão jogar ao mesmo tempo. Um problema desse jogo aqui, já falo para vocês desde o início, é o idioma, está em coreano, e eu consegui achar uma outra versão, eu vou passar para vocês depois a outra versão, mas assista esse vídeo até o final, isso é muito importante para o canal. Opa, então vamos começar lá o vídeo dessa vez, aqui você vai escolher um personagem, né, obviamente. É um jogo bem clássico mesmo, estilo do clássico, mas é online, então precisa estar online. Além do idioma que eu não consegui modificar, que está em coreano, mas ele está funcionando tranquilamente. Testem aí, acho que vocês vão gostar. Aqui em configurações, eu tentei achar aqui como trocar idioma, mas ele não desce a barra de idioma, então eu não consegui modificar o idioma, infelizmente, mas eu vou resolver isso no próximo vídeo, vocês vão ver. Tem algum lugar para você colocar os códigos, tirar a musiquinha de fundo, então são coisas bem básicas aqui que tem na configuração, e logo vocês vão entender como que faz para jogar o jogo. Se você é novo no canal, se inscreva, tá? Isso é muito importante. Ative o sininho de notificação para receber as novidades do canal, os avisos que eu mando, porque é muito importante, né? Antes de fazer qualquer pergunta, assista o vídeo até o final, muitas pessoas não fazem isso, e depois ficam perguntando como que faz o download no encortador, tá, gente? Não tem segredo, é uma coisa rápida, fácil, simples, mas que muitos não sabem, e muitos não assistem o vídeo para entender. Tem tutorial no canal, já postei tutorial aqui no canal, tem vários vídeos que tem esse tutorial. Alguns vídeos curtinhos eu não coloco porque são curtinhos, né? Não tem porque ficar enrolando muito para trazer uma gameplay. É mais gameplay para vocês verem como que é o jogo, para ver se vale a pena ou não. Se não vale a pena, vocês nem vão instalar, não é verdade? Então, mas esse aqui é um jogo de Pokémon, existe mais de um ano já, já postei aqui no canal, mas estava com um bug. Agora eles conseguiram resolver o bug, o que que era? Quando chegaram nessa parte aqui do jogo que tinha que escolher o Pokémon, ele travava, ele não ia, né? Ele simplesmente travava ali e às vezes fechava o jogo sozinho. Eles atualizaram e resolveram isso, tá? E entre esses Pokémons, quero que você perceba que tem sete gerações, né? Então, da primeira geração até a sétima geração da saga do Pokémon nos jogos e videogame, né? Então, vocês vão poder escolher entre qual Pokémon você quiser iniciar aí. Infelizmente não tem o Pikachu, mas vocês vão conseguir o Pikachu. E vocês vão escolher aí entre os três, né? É muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque tem um bug aqui, que eu percebi, que parece a imagem de três Pokémons ali, né? Quando você entra para ver os Pokémons, eles mudam. Então, quando você sai e volta de novo, dele volta ao normal. Então, veja bem isso, tá? Porque às vezes você está querendo um Pokémon e você não está conseguindo pegar por causa disso, tá? Então, vai testando um por um ali até ver o Pokémon que você quer e escolha ele. Eu não tenho nenhuma dica para escolher aqui, tá? Porque igual ao original, vocês vão escolher um Pokémon e provavelmente o seu oponente vai escolher um que ele é mais forte. Então, se você escolher planta, por exemplo, o seu oponente vai escolher fogo. Se você escolher fogo, ele vai escolher água. Então, é mais ou menos assim. E o legal é que ele é que evolui o Pokémon tanto fazendo batalhas e missões, aumento de nível, como também você pode dar comidinha para o Pokémon, ele vai aumentar nível. E também tem como você comprar os Pokémons, ganhar emissões. Tem missão que você tem que dar o Pokémon para o personagem, como esse, por exemplo. Ele vai pedir um Pokémon para você. Acho que era um Hot Cake. E você vai ter que achar para dar o Pokémon para ele. É tipo uma missão, então secundária. Tem as missões principais, as secundárias, que você pode fazer, aumentar nível, ganhar moeda, Pokébola. E é por isso que serve as Pokébolas. Porque você, além de ganhar os Pokémons ou abrir no Gacha, você também consegue caçar os Pokémons. Então, é um jogo bem legal, bem tranquilo. E você não precisa bater muito no Pokémon. Se você ver um Pokémon jogar Pokébola, ele vai ser pego, provavelmente. Depende muito do Pokémon, claro. Porque depende da Pokébola, que tem níveis mais fortes. A vermelha é nível mais baixo. Depois tem as coloridas. Aumenta o nível aqui, como vocês podem ver. Experiência, ganha experiência. É bem parecido com o clássico mesmo. Não tem nenhuma novidade até aí. É bem parecido mesmo. O gráfico do jogo está bem estilo Game Boy mesmo. Nintendo DS, Game Boy. Então, é bem assim, clássico mesmo. Além de ser um mundo aberto. Você pode andar livremente num jogo, que ele é mundo aberto. Ou você pode simplesmente seguir as missões, que ele vai automaticamente na missão. Aqui é o Gacha, onde eu falei pra vocês que vão abrir Pokémon. Tem os Pokémons que você abre gratuitamente, diariamente. E tem os Pokémons que você pode comprar com as moedas, ou seja lá, o que for o ticket, né? Pra abrir uns Gachas. Vai haver muito Pokémon repetido também, claro. Vocês vão conseguir aumentar o nível deles aqui, evoluir e tal. Vocês vão dar esses docinhos pra eles. Que eles vão aumentar o nível deles aí, né? Pra tá colocando a sua equipe. É um jogo bem difícil de entender no começo, como funciona, mesmo estando em outro idioma. Mas vocês vão pegar o jeito rapidinho, tá? Aos poucos. E mesmo com o tutorial é difícil de entender, mas vocês vão pegar com o tempo jogando mesmo. Aqui você consegue deixar a velocidade da batalha mais rápida e automática. Então você não precisa ficar mexendo na tela. Só deixar automática que ele vai fazer a batalha sozinho. É um jogo bem tranquilo, bem legalzinho pra passar tempo aí. Não é um dos melhores que eu já postei no canal. Mas pra quem gosta desse tipo de gráfico, né? Mais retrô, estilo clássico do Game Boy. Acho que vai curtir jogar sim esse jogo aí. Vai lembrar um pouco do Game Boy Advance. Acho que vai ser um negócio bem nostálgico aí. Não é um dos meus preferidos, assim, mas eu sei que muita gente gosta, né? Então é por isso que eu resolvi trazer no canal. Trago jogos aqui de Pokémon, Digimon, Naruto, Unipiece, entre outros jogos de anime, porque eu sei que muita gente gosta, né? E quem é fã, né? Realmente vai poder apoiar o canal aí, porque a gente tá começando. E por isso que é importante assistir até o final, tá? Então é mais isso. Até a próxima e tchau! Bom, bora lá para o meu tutorialzinho, porque tem aqui no canal o tutorial também de como passar em curtador. Tem dois, três vídeos, se não me engano. E também nos vídeos da gameplay, né? Como muitas pessoas não querem assistir o vídeo, né? Para apoiar o canal, eles ficam perguntando o que já está no vídeo, né? E as vezes anteriores também, né? Como eles... Mas vou ensinar vocês aqui a fazerem também de novo, né? Para ficar registrado aqui. Vocês vão vir aqui no vídeo, vão assistir ele inteiro, claro. Vão curtir, ativar o sininho de notificação, assistir até o final. Para estar incentivando o canal, apoiando o canal. Na descrição tem um link de download, vocês vão escolher o link aí, né? Ele vai abrir esse site. Vamos esperar um pouquinho. São vários sites, né? Mas normalmente eu uso esse daqui, ó. E aí, por enquanto, né? Vão clicar aqui, abrir outra página. Por enquanto estou usando esses encurtadores, até monetizar o canal. Também preciso desses incentivos de vocês, com curtidas. Isso que é importante. para quando bater 10 mil inscritos, pelo menos, né? Aí sim eu vou tirar os encurtadores, tá? Então, eu preciso desse apoio aí, incentivo. Quanto mais vocês curtem, compartilho. Mais dá incentivo aí para tirar o encurtador. Bom, aqui vai esperar alguns segundos, né? Aqui ele é o botão de baixo, que é o mais importante, né? Ele vai abrir um site. Caso abriu uma propaganda, vocês voltam no site, apertam de novo no botão verde. e abre aqui o download para vocês. Aqui está aí no APK Combo, mas pode ser também a Play Store e o S que vai abrir, tá? Depende muito do link que vocês vão escolher. Às vezes também tem da Play Store também. Aperta de novo ali, verificando, porque apareceu um ponto de exclamação vermelho, né? Como se tivesse falhado. Ele vai carregar de novo. Aí ele vai abrir o site com o seu download. Então é isso, espero que tenham gostado. Obrigado quem ficou até o final do vídeo. Isso é muito importante para o canal. Curtidas, etc. E tchau.